olá pessoal tudo bem vamos começar aí com mais um vídeo da série os mitos do jazz e hoje vamos falar de telonius monk telonius spare monk nasceu no dia 10 de outubro de 1917 em rock mountain né na carolina do norte e ele instrumento foi desde de sempre né desde da sua adolescência e foi o piano naquele aprendeu a tocar com as aulas que a irmã dele tinha a irmã dele tinha aulas com um professor particular e ele se aproveitava dessas aulas e aprendia também né então o piano é o seu o seu instrumento e ele dentro do jazz ele tocou aí ele o bebop e o hard bop foram os estilos em que ele esteve atuando né o telonius monk ele sempre foi visto como músico excêntrico mas na realidade ele sempre foi muito original e nessa maneira de ser original ele acabou criando aí uma espécie de imagem de de excêntrico de meio maluco né a verdade é que ele sempre esteve à frente do seu tempo né ele foi um instrumentista genial músico genial suas primeiras gravações ocorreram em a partir de 1947 né quando ele estava aí com 30 anos de idade e e o seu reconhecimento veio uma década depois e ainda assim dentro dos círculos do do jazz né entre os músicos que acabaram tocando com ele e toda essa essa esse circuito é jazístico né esse mundo em que ele vivia então então foi um reconhecimento tardio mesmo dentro do círculo jazístico mas depois ele veio aí a ser reconhecido pela grande pela grande massa pela população e tudo mais demorou para que a sua música conquistasse aí os críticos e o público maior devido às suas características originais e também a essa aura né de excêntrico que acabou a crescendo né em torno da sua figura da sua personalidade e isso fez com que o pessoal ficasse com o pé atrás demoraram para levar levarem é o telonions como um músico sério né com um trabalho sério mas na realidade ele é um dos poucos a que levou o o seu trabalho a música com a tamanha paixão né e sempre buscando um caminho muito pessoal muito próprio falando aí um pouco da sua dessa sua excentricidade ele costumava sempre se vestir de maneira muito original ele usava boina chapéus né de maneiras assim diferente boinas e chapéus assim estranhos até bizarros né óculos muitas vezes com uma armação também é muito excêntrica muito exótica ao óculos até inclusive sem lente né era só armação e tudo isso contribuiu aí para sua imagem de excêntrico e foi por causa também da sua maneira muito particular ele tocava o piano com as mãos paralelas ao teclado né totalmente diferente da 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 maneira tradicional de se tocar piano ele usava as mãos é de maneira paralela ao teclado e isso aí né acabou levando a os críticos a falarem que ele não tinha técnica nenhuma que ele estava totalmente fora né da da realidade da 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 de toda a tradição né dos instrumentistas dos jesistas né dos músicos tocadores de piano pela maneira em que ele tocava de o telão news monkey ele era um músico sagaz coerente a ele se envolveu com a música já na infância na sua chamada pré adolescência na adolescência e já nessa época ele era também um aluno brilhante e ele se destacava na na escola principalmente a matemática em física além de ser um bom jogador de basquete e ele com nove anos ele começou a tocar órgão na igreja batista que ele frequentava aos domingos e aos 13 anos ele já recebia seus primeiros cachês né tocando em festa né para depois aí futuramente ele acabar encarando os clubes e os salões de jazz onde ele continuaria aí é atuando como músico profissional né ganhando com como músico né e foi no início de 1941 que o telão news monkey já estava como pianista né da banda banda de jazz né lá no milton's playhouse que é um clube nova iorquino né que é localizado ali entre a sétima e oitava avenida no harlem né que era um local até então muito frequentado por dize guilepsey por charlie parker entre outros jazzistas né então o esse clube o milton's playhouse foi um grande chamariz né de grandes músicos grandes jazzistas né da época e foi justamente nesse clube que surgiu aí os primeiros passos do bebop né que foi aí a primeira vertente do jazz moderno embora segundo o próprio dize guilepsey né no seu livro é to be or not to be bop que ele escreveu com uma autobiografia e nesse livro ele disse que o próprio telonius monkey ele não tinha muito interesse em ser reconhecido como um dos fundadores do bebop na realidade o monkey ele estava mais interessado em criar e desenvolver a sua própria música o seu próprio estilo e é preciso lembrar também que o telonius monkey ele viveu uma espécie de ostracismo durante a década de 40 né é diferentemente aí do dize guilepsey do charlie parker que se tornaram grandes astros do jazz enquanto o telonius monkey ele ficou por detrás ali no ostracismo atrás dos bastidores né no entanto na edição de 28 de fevereiro de 1964 né telonius monkey ele foi capa da revista time dessa edição do dia 28 de fevereiro de 64 e elevando aí a sua posição dentro do cenário jazzístico ele passou então a ser uma referência né até porque até 1964 apenas três músicos de jazz tinham saído na revista time né como capa de revista da time entre eles luiz armstrong david burbeck e o duke ellenton então a partir já de 64 começa aí a fama vamos dizer assim do telonius monkey ao grande público e e aos críticos tanto que nessa época quando a revista foi lançada ele estava na europa fazendo turnês aí com com a sua banda né então a ele vamos dizer assim que foi uma espécie de ingresso né a que fez com que ele se elevasse ao olímpico do jazz né junto com os grandes jazzistas da época já consagrados e outra coisa também não é interessante é que nessa nessa década de 60 aí a partir de 64 em diante ele já com uma banda assim bem formada ele lançou aí álbuns importantes e muito elogiados pelos críticos né álbuns como o moncans dreams o solo monk e o underground né três álbuns aí é fantástico né muito elogiados aí pela crítica e pelo público e o telonius monkey ele acabou abandonando a música no final dos anos 70 quando seu estado físico e emocional piorou né monkey ele passou ao final da sua vida praticamente isolado em nova jersey né ele estava hospedado ele permaneceu hospedado na mansão da baronesa conheça coenings water coenings water acho que essa é a pronúncia correta que era uma uma aristocrata é muito aí aficionada ao jazz tanto que ela foi amiga muito amiga aí de charlie parker entre outros jazzistas da época então ela acolheu a baronesa acolheu o telonius monkey na sua mansão e ele viveu o resto da sua vida hospedado nessa mansão né recebendo poucas visitas de alguns amigos né músicos mas ele praticamente não não falava nada é pouco se falava né nesses encontros e foi no início dos anos 80 dos anos 80 ele já não nem se levantava mais da cama tanto que foi na solidão do seu quarto em 17 de fevereiro de 1982 que ele veio a falecer bom telonius monkey foi um músico genial e original que tem aí o seu nome entre os grandes mitos do jazz então vale a pena conhecer o seu trabalho conhecer um pouco da sua história esse vídeo foi apenas para ressaltar alguns pontos biográficos né para se ter uma idéia de quem foi esse grande e genial músico vale a pena conhecer vou deixar aí na descrição link de alguns álbuns algumas performances confira eu quero agradecer a todos por mais esse vídeo compartilhe deixa aí o seu like se você gostou deixe o seu comentário e ative também o sininho para você receber as as novas notificações e continue nos seguindo aí o nosso canal muito obrigado e faça o seu caminho